Olá, amiguinhos! A letra dessa semana, a gente vai descobrir agora qual que é. Primeiro, a gente faz uma carinha bem feliz, com duas anteninhas. Agora, fazemos um corpinho, uma asa bem colorida, outra asa bem colorida, fazemos dois espirais rosas e duas bolinhas azuis para ficar bem bonito. E fizemos uma borboleta, que começa com a letra B. O B, a gente faz um risco para baixo, uma barriga, duas barrigas e a gente faz a letra B. Tentem ir em casa, amiguinhos! Se quiserem, podem me mandar no e-mail abaixo na descrição para a gente colocar no nosso alfabeto. Duas barrigas bem grandes, porque virei comilão, sorvete de chocolate e muito arroz com feijão. Eu sou a letra B. B de baleia, banana, bola, borboleta e bota. Agora vamos pintar um desenho bem bonito. Borboleta, borboleta começa com a letra B. Muito bem, você aprendeu uma letra nova. Letra B. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Até a próxima, amiguinhos!